Estamos aí para mais um vídeo pessoal Eu já estou aqui com essa gaiolinha Na verdade é uma ratoeira Chamada de ratoeira Estamos aqui no manho Eu vou botar ela aqui Para ver se você pega aqui alguns caranguejos Provavelmente pega de um por um Toda vez que pega um Tem que vir tirar E armar de novo Eu vou usar Peixe com uísque Aqui na sacola de peixe Ela funciona assim Deixa eu dar uma explicação A gente abre ela aqui Aqui pessoal Tem esse engate A gente prende aqui Aqui assim no caso Ela está armada Esse ganchinho aqui de baixo Parece um lençol Um ançol Um lençol Esse ganchinho aqui parece um anzol De baixo não De dentro A gente bota a isca Quando o animal puxar a isca Para frente Voltando no caso Esse aqui vai deslizando A porta abre E trava Fica travada Isso aqui é uma trava Ela encaixa aqui E trava E o animal que está dentro Ele não consegue Sair Porque fica travado Então eu vou armar aqui Vou deixar A câmera filmando E dar um tempinho ali Depois a gente vê Para ver se pegou algum Um aratua Ou um caranguejo comum Tá bom galera Só para mostrar aqui No vídeo aqui para vocês Se ela funciona Ou não Tá bom Eu estou com ela há pouco tempo Nunca testei Então bora ver Se funciona mesmo Essa gaiolinha aqui Também dizem que serve Para pegar rato Esses roedores Esquilo Pequenos largatos E também caranguejo Vamos ver se a gente Pega o caranguejo aí Com a isquinha de peixe Trouxe dois peixes aqui É um Um sarapó E o outro é um Peixe de água salgada São dois peixinhos Então a gente vai botar Aqui mesmo Deixar a câmera gravando E Depois a gente vê aí O que pegamos Tá bom Acompanhe o vídeo aí Para você saber também Tá bom Não esqueça de deixar o like Comentário Se inscrever no canal E bora lá 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 E aí 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 E aí